E hoje, gente, nós temos uma reportagem mais do que especial. A pequena Marjorie, ela tem apenas nove anos e consegue reproduzir sons de vários pássaros. Ela conseguiu confundir muita gente na Lagoa Maior ao emitir alguns sons. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti, que foi conhecer a pequena pessoalmente. Atenção moradores do bairro Santa Rita, em Três Lagoas. Se escutar algum som como esse, fiquem atentos. Pode não ser um pássaro entre as árvores, mas sim uma garotinha de nove anos que consegue enganar muito bem. É incrível a semelhança dos sons emitidos pela pequena Marjorie Xavier, que tem nove anos de idade e consegue reproduzir quase que perfeitamente diversos pássaros. A menina chamou a atenção de vários Três Lagoenses quando foi na Lagoa Maior e começou a conversar com esses animais. Algumas pessoas ficaram sem entender se era realmente ela ou alguma brincadeira. A primeira vez que Marjorie reproduziu os sons foi com apenas três anos de idade. E ela conta como descobriu que conseguia fazer essas imitações. A primeira vez, na verdade, meu pai estava lavando o carro lá fora. Aí eu e minha mãe estávamos na área. Aí estava passando uma mulher toda fit, indo para a academia. Aí eu... Aí meu pai ficou sem graça, a mulher passou reto. Ficou, tipo assim, arrasada, né? Porque ela achou... Quem ia dizer que era eu? Aí daí em diante eu fui começando a fazer essas... O passarinho, né? Aí eu fui vendo, fui imitando os pássaros que eu escutava, que eu via. A menina explica que não consegue identificar quais são os pássaros que reproduz. Mas sempre tenta aprender um novo canto. Cada dia é um pássaro diferente. Eu ainda vou aprender os nomes deles certinhos. Ainda eu não sei certinho o nome deles, como eles são, a maneira que eles agem. Aprendi sozinha. Eu vou escutando e vou fazendo. O talento é indiscutível e impressionante. A mãe de Marjorie, Mariângela, conta que ela ficou admirada quando escutou a primeira vez que a filha emitiu o som. Muito. Sempre. E até a nossa atenção mesmo. Mesmo que a gente já está acostumado, né? Todo dia é um som diferente, outros lugares que nós já fomos também, principalmente na lagoa, que sempre a gente está visitando, as pessoas ficam procurando nas árvores, procuram, procuram, tentam tirar foto, acham que é um tipo de passarinho diferente e é ela. Mariângela ressalta que tem dúvidas de como ajudar a filha com este talento, mas que sempre busca incentivá-la e cuidar da saúde para que esse tipo de canto não prejudique as cordas vocais. Até mesmo não sei nem como ajudar nessa parte, né? Vamos procurar ajuda, porque às vezes ela faz com a boca fechada também. Então é uma coisa que eu não sei como que é. As pessoas falam que é um dom, né? Então não tem como eu ajudar. Vamos melhorar nisso, melhorar naquilo. A única coisa que a gente pode é incentivar. Hoje eu estou aqui então com o biólogo Sérgio Poço. Eu vou estar mostrando o som que a Marjorie faz. Ele vai estar falando um pouco mais para a gente qual o pássaro que lembra esse som. Então vamos lá. Então o que seria esse som? Olha, é bem parecido com uma família de passarinhos que muitos canouros cantam bastante, os Icterídeos. Dois exemplos muito comuns dele é o pássaro preto, né? As pessoas usam muito em gaiolas e tem muito aqui em Três Lagoas. E ela imita em alguns momentos uma outra espécie chamada garibaldi, que tem muito na lagoa. E a imitação é feita de forma instintiva. Marjorie só precisa escutar os pássaros para reproduzir os sons. Mas será que os pássaros conseguem identificar esses sons que ela reproduz? Será que é possível eles manterem uma conversa? Eles são capazes de reconhecer padrões de cantos, né? São capazes, inclusive, de conversar com a gente. Isso é comum. Quando a gente vai em campo, normalmente a gente dá um playback, ele responde, né? Ou, às vezes, ele até imita. Pode até não ser o canto específico dele, mas ele é capaz de imitar outros sons. Essa família que eu citei do pássaro preto tem essa característica. Eles são ótimos imitadores de cantos. Então, é bem possível, sim, que eles tenham conversado. Sérgio é ornitólogo e também ficou impressionado com a habilidade de Marjorie. Ele destaca que não é nada fácil reproduzir esses sons. Olha, eu fiquei impressionado quando vi o Instagram. Porque, normalmente, o som que nós somos capazes de produzir depende de três ou quatro fatores. As nossas cordas vocais, a nossa caixa acústica da boca, a língua e os lábios, né? Esse som agudo que ela produz é necessário o uso dos lábios. E ela não usa os lábios. Ela produz apenas com a garganta, com as cordas vocais. Isso é muito raro, né? Se ela for treinada, ela será capaz de produzir sons fantásticos, né? E se muita gente busca por ouvir esses belos sons de passarinhos em locais especiais, imagina poder conviver com vários cantos diariamente, morando pertinho da Marjorie. Tchau, 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 tchau.